Bom dia Itapipoca, olha aí a falta de consideração que tem com o povo católico da igreja Catredal Olha ó, a caatinga aqui, não falta mais argumentar essa caatinga aqui, olha ó As portas tudo aberta aí, tá aí ó, eu acho que é 5 ou 6 banheiro químico aqui Ter caçado outro lugar pra colocar em cima, próximo à igreja Catredal, não respeitaram os católicos não Tá errado, o que é certo a gente tem que mostrar, a gente só mostra o que é certo Aqui é o pré-candidato a vereador Barrigo do Luar, pelo partido PL E eu tô mostrando aqui só a realidade, é falta de consideração ter colocado os banheiros próximos à igreja Catredal Que hoje teve missa de manhã, à noite deve ter missa de novo Aí vem pessoas às vezes alcoolizadas, vir urinar, não respeito, as pessoas que estão saindo da missa Isso é verdade, Barrigo Ele deveria ter botado isso aqui em outro canto, né, mas afastado, né Porque logo em cima da calça da igreja, inclusive tá até fadendo aqui um pouco, né Alguém deve ter urinado aqui, ou fazendo alguma necessidade As pessoas necessidade, inclusive tá com mau cheiro aqui, né Mas é a falta de consideração, de respeito O senhor prefeito tá fazendo com o povo da igreja, Itapoca, né Essa é a realidade de nós itapoquenses que nós estamos passando hoje É o que tá acontecendo é isso, ó, não tem respeito pelo povo itapoquense Bom dia, hoje é dia 11 do 2 de 2024, Barrigo do Larco, Renato Davi No coração de Itapoca, na Praça Perito Teixeira E o bom dia a todos Valeu, isso aí, na realidade tem que ter um banheiro mesmo pra galera fazer o seu necessidade Mas pro outro lado, lá o que tá acontecendo é um evento carnaval Não em cima da calça da igreja que não tem nada a ver É, vamos tá revoltado com isso Valeu, valeu, valeu E um abraço e um bom dia pra todos Aqui é Barrigo do Luan, Renato Davi, Itapoca, Ceará Muito misturado Show, papai